Execução orçamentos do estado de Nalrigo Rua, Rony Lores, em Rua e o município de Aileu, atingindo por cento de Rádio Lores, em Rito. Na RTTL, terça-semana, o administrador do município de Aileu, Abel da Constituição de Aileu, o seu orçamento executa a construção e a administração do posto de Aileu-Vilha, no posto de Líquido-E, posto de saúde IDI de Soli, na escola EBF Sanlores em Tolo, no aumento da sala de aula da escola STB Aileu. Abel da Constituição, até tem, execução orçamento geral do estado de Nalrigo Rua, Rony Lores, em Rua, atingindo por cento de Rádio Lores, em Rito. Na garantia, todo o dezembro de Nalrigo, se atingindo por cento de Nalrigo Rua, se atingindo por cento de Rádio Lores, em Rito. Então, a execução de Nalrigo Rua, foi um orçamento ratificativo, então foi, então falamos, orçamento PEMOPA, então o orçamento foi em Tama, e o Fulankoto, então o impacto vai ter na execução. Agora, a atingida vai ter 47 por cento de garantia, garantia. Antes de todo dezembro, o Sancernet está se executando, mas se atingindo noventa por cento de Rádio Lores, em Rua, normalemente, nos governos para o município De Leu, em C drogas e em Rua no Som Médio Lores, noas novas em Rádio Lores, para o esc connection com X o território do Nalrigo R doutorado, Decorado Há de Ponca, e as ruas Classes da RDT-L. Por exemplo, algumas visitações novas e poo gente falo aproveitado por cento de Rádio Grandos, e isso é novo, ou seja lá, tira os senhores voltando a te todos. Vou acertar, se aperfe stockos novas privado, vou acertar ação de Zwür Ponca, se eu, se da selic.